Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao mundo dos foodtrucks. Se você é novo aqui, aproveita e se inscreve. Sabe por quê? Você está no maior canal especializado em trailers e foodtrucks do Brasil. É o canal Thiago Murilo Foodtrucks, sou eu! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez. Aliás, vou me apresentar corretamente. Eu sou o Thiago Murilo, sou fabricante especialista em trailers e foodtrucks, mas idealizador desse canal. Estou muito feliz de ter a companhia de vocês aqui. Muito feliz para vocês irem também lá para o meu Instagram. Tem o TikTok, tem o Facebook, tem todas as redes aí. E peço desculpa já porque são muitas redes, então às vezes você fala lá comigo e eu não respondo, ou às vezes eu demoro para responder, às vezes também, de repente, demoro para pôr vídeo. Então tem de tudo aí, mas vamos lá, vamos lá. Vamos fazer a coisa acontecer. Hoje nós vamos falar sobre aluguel de trailer. É uma pergunta que vem muito, vem muito direto, pessoal. Quer alugar trailer? E aí eu vou dar algumas dicas aqui importantes para você, tá? Então você vai sair daqui hoje sabendo um rumo, um norte, como diz, né? Como que eu faço para alugar um trailer, Thiago? Então, vou responder essa pergunta para você. Bom, primeira coisa. Para você ter sucesso com o seu trailer, com o seu foodtruck, leia o guia do foodtruck completo. Mas leia de cabo a rabo mesmo e principalmente, põe em prática. Então lá eu já falo, né? Eu começo falando para você assim, ó. Coloque em prática. Não pule exercício. Pegou esse exercício aqui para fazer? Vai cumprir ele. Depois você vai para o próximo. Porque se você não cumprir, você vai sair atropelando, você vai esquecer de ter feito alguma coisa. E aí provavelmente também a sua chance de sucesso vai ficando cada vez menor. Então faça o exercício. É muito bacana. O guia do foodtruck é fantástico. Ele vai te ajudar a ganhar dinheiro com certeza, tá? Quem faz os exercícios tem resultado. Eu não conheço um que fez os exercícios e não deu resultado. Não tem como. É a experiência minha somada com a experiência de muitas outras pessoas que eu acompanhei ao longo do tempo. Vendendo trailer, visitando, indo lá comer. Então, gente, tem sucesso nesse negócio ainda agora em 2023. E vou te falar mais. 2024 chegando, vai ter o guia do foodtruck completo em vídeo, tá? Fique atento aí que vai ser muito mais completo. A gente consegue atualizar porque o que está escrito não tem mais como você completar. Não sei escrever de novo e ir lá e trocar e tal. Então quem já pegou, pegou. Não pega mais. Aí não. No vídeo vai ser muito bacana porque você tem, recebe ali atualizações, tá? Então, fantástico. E mesmo assim, tanto em vídeo quanto em e-book, você tem um grupo, né? Que você pode tirar suas dúvidas. Então o grupo também é fantástico. As pessoas compartilham suas histórias, compartilham ali os seus acontecimentos, compartilham os seus ganhos. Cada um tem um jeito ali de divulgar, de crescer, de fazer a coisa acontecer. É muito bacana. Eu estou muito feliz também com esses resultados. Mas vamos falar agora sobre alugar um trailer. Então, aluguel de trailer é um assunto, assim, bem complexo. Por quê? Nós estamos num Brasil gigantesco, onde de um lado tem gente passando frio, do outro tem gente passando calor. No meio tem gente que não sabe se sobe, se desce. Tem gente passando fome de um lado, tem gente comendo demais do outro e por aí vai. Então, resumo. É amplo demais. É muito grande. Tem como eu falar uma coisa que funciona pra você e vai funcionar pro outro também. Mas, via de regra, vocês me ligam, me procuram e tal. Eu confesso que eu já tentei, já quis, já montar uma locadora de trailer. Primeiro, o investimento é muito alto. Mas o que é muito alto? É muito alto mesmo. Vai muita grana. Claro que tudo tem um começo, você começa devagarzinho e tal. Mas eu acho que pra eu que estou num giro, estou acostumado, eu prefiro pegar esse trailer, vender, negociar, comprar outro, reforma, faz alguma coisa e tal. Então, eu estou mais no ramo mesmo da compra e da venda. Não estou tanto no aluguel. Sem contar que você tem que estar cuidando daquilo ali, todo mês e tal. Então, é complexo. O assunto alugar é complexo. Vamos começar do começo. Pode ter alguma empresa que alugue aí próximo de você, na sua cidade, talvez no seu estado, você está disposto, tem uma graninha, vou lá visitar essa locadora, essa empresa. Pode ser que exista. Entendeu? Mas, no Brasil inteiro, de modo geral, não tem locadora, é difícil a coisa acontecer. Às vezes tem a locadora, mas você não acha o trailer lá também, não está disponível. Então, vamos com calma, vamos ver como que a gente pode resolver isso sem contar com uma empresa. Qual é o jeito que funciona? Quando você começa a negociar trailer, você vai perceber que algumas pessoas querem mais caro do que o novo. Vou começar lá do exagerado. Mas, Thiago, você está exagerando, cara. Por incrível que pareça. A maioria das pessoas começam por esse caminho. Ah, eu paguei 30 mil e eu quero 35. Por que você quer 35, meu amigo? Porque eu pus uma geladeira lá. Tá, mas peraí. A geladeira que você pôs, ela já envelheceu. O trailer também já envelheceu. O tanto de coisa que, às vezes, a pessoa, né, você gastou ali, desgastou no caso, e perdeu, a pessoa vai ter que repor. Às vezes um piso, às vezes um nox, alguma coisa que amassou e tal. Então, cara, está esquisito isso daí, não está? Não. Mas é assim que começa. A pessoa, não é mesmo, né? Então, dá a baixadinha aqui, eu passo 29, 900. Então, acontece isso. Vai nesse cara e faz uma proposta de aluguel. De repente, e outra, você não faz a sua proposta e some. Fica beirando ali, aí, já vendeu e tal, não quer alugar mesmo, cara. Tá pensando aí, pensou com carinho e tal. Então, essa, no meu ponto de vista, é a melhor opção de aluguel. Ela é boa pra quem está alugando? Nem sempre. Entendeu? Talvez não. Por quê? Se você não souber alugar, não amarrar direitinho, essa pessoa normalmente está alugando porque não tem dinheiro. Tem algumas pessoas que me ligam, que tem o dinheiro, mas elas querem testar. Entendeu? Ah, eu não acredito nisso tudo aí, né? E aí, eu quero testar. Então, pode acontecer. Mas a pessoa, na maioria dos casos, ela não tem dinheiro. Então, se você processar, brigar, alguma coisa, não vai resolver. Então, você tem que saber. Por isso que eu falo que a questão do aluguel, ela é muito complexa, muito complicada. E eu realmente não consigo entrar nesse negócio. Já tentei uma, já tentei duas. Sem contar que é um bem caríssimo pra gente entregar na mão de alguém. A pessoa vai saber o que vai fazer. Então, complicadíssima a situação. Mas, resumindo. Você chegou nessa pessoa, faz a proposta pra ela e aí fica aguardando, né? De repente, você não faz a proposta de valor. Porque você pode falar assim, ah, eu te pago mil. O cara estava pensando em 500. Então, pondera aí. Inclusive, nós vamos falar de valor aqui, de aluguel, já, já, tá? Mas eu estou te dando essa dica aqui importante. Primeiro lugar que você vai é isso. É ver aqueles anúncios que as pessoas já estão anunciando faz tempo e não vende. Então, de repente, você pode acabar de chegar. Você nem sabe o que aconteceu pra trás, mas você chega e faz a sua proposta também. Você não quer me alugar? Me aluga por seis meses. Me aluga por um ano e tal. Quando você sente, você sabe que a coisa vai crescer de uma vez, você pode alugar por seis meses. Daqui seis meses, você está comprando seu trailer. Daqui seis meses, você pode estar comprando esse trailer. Aliás, eu vou te ser bem sincero falando nisso. Olha só. É um vídeo pra aluguel, mas pode se tornar um vídeo de compra. Negocia seis meses, por exemplo. Fala assim, ó. Vamos trabalhar com a ideia de seis meses aqui. Vou chutar essa média aí, tá? Mil reais. E aí, daqui seis meses, a gente conversa. Daqui seis meses, você, de repente, juntou um dinheiro e você faz uma proposta. Ó, tá, eu te dou tanto aqui no trailer. O que você acha? Ah, não, é pouco e tal. Te dou tanto e fico pagando mais um pouco. Mas aí, no final, o trailer é meu. O que você acha? De repente, você entrega o trailer. Vai fazendo proposta pra outros. O ruim e assim, o bom, é que você tem que negociar. Entendeu? Então, você ficar, por exemplo, Ah, eu quero ficar fixo aqui nesse trailer e ficar parado. Você vai perder dinheiro, meu amigo. O negócio é, você tá trabalhando no seu, mas de olho no outro. É igual funcionário, né? Ele tá trabalhando ali, mas ele tá de olho no outro. Lá, ô, amigão, quanto você tá ganhando aí? Ou, tem vaga aí? É assim que a gente evolui. Não adianta eu ficar lá, Ai, nossa, eu ganho salário mínimo e tô feliz. Que feliz que você tá, parece que tá morrendo, cara. Entendeu? Então, não. Não sossega, não para com nada. Vai assim, ó, vai no rolo. Vai na toque. Isso aí tudo você vai aprender no dia a dia. Tiago, eu tenho vergonha de atender o público. Você vai aprender no dia a dia, entendeu? Toda coisa vai acontecer. Tem vergonha de falar uma proposta. Tem vergonha do cara que tá pedindo 30 mil no trailer e eu falar que eu dou só 10. Tem que perder essa vergonha. Só que, é claro, você tem que saber se posicionar. Por isso que eu ofereço vistoria e assessoria para trailer, pra te ajudar a buscar o melhor trailer pra você. Se você for comprar o trailer, faça uma vistoria. Porque o que tem de trailer com documento errado aí não tá escrito. Tem trailer, inclusive, que tá, tipo, busca e apreensão. Mas é caso extremo, né? Mas vamos lá. Se você compra o seu trailer e não consegue transferir pra você, isso pode te dar um problemão. Então, você me chama, Tiago, me chama no WhatsApp, deixa sua mensagem aqui. Tiago, eu quero comprar um trailer e eu gostaria que você fizesse uma vistoria. Eu garanto pra você que você não vai tá comprando um problema. Você vai tá comprando o trailer certo. Você vai tá comprando algo que você vai pagar X e vai vender por X depois, uma vez que é usado o trailer. Então, você consegue vender pelo mesmo X. Se você valorizar ele, você consegue vender por uma parte dessa valorização. Ou até pela valorização toda, depende da sua negociação. Mas você nunca vai ter problema com DETRAN, com Vigilância Sanitária, com vários outros detalhes. Então, eu garanto isso pra você. Pode me ligar. E a vistoria, qual a diferença, Tiago, de vistoria e assessoria? A vistoria, eu analiso um trailer que você encontrou. Um, dois, três, quantos você quiser. A assessoria, eu busco o trailer pra você. Então, quando a pessoa tá falando preço, eu já tô negociando pra você. Olha, mas esse trailer aí tem isso, tem aquilo e tal. Você não quer, de repente, não. Ó, o valor da minha assessoria, você ganha em desconto comprando do próprio vendedor. Então, cara, não tem... Eu sou uma mãe, vou dizer, aqui pra você. Eu praticamente tô te abraçando aqui, te dando várias soluções. Mas e aí, Tiago? E esse aluguel de trailer aí? Então, quanto tá a média aí de valor? Você que tá dentro do mercado, você sabe e tal. Esse é um assunto, assim, bem delicado. Esse a gente pode até tomar um pouquinho mais do seu tempo. Por quê? Ele é muito importante você ponderar. Eu estou aqui dentro de um trailer que é relativamente simples. Por que relativamente, Tiago? Porque ele é chique perto dos outros trailers. Óbvio, nós estamos num trailer novinho, que segue todas as regras da vigilância. A gente já tem 13 anos de experiência trabalhando com trailer, com food truck. Então, não vai ser a mesma coisa do amador que chegou agora. O cara é serradeiro e fez o trailer pra um lá. Aí, resolveu fazer pra outro e tal. Não é esse assunto, é diferente, entendeu? Então, esse trailer, por mais que ele seja simples, ele cumpre todas as normas e ele se torna chique porque tem acessórios, né? Tem uma gaveta caixa embutida que, às vezes, o serralheiro nunca expô. Tem, sei lá, cara, elétrica. Não sei o que posso te falar, assim, que diferencia. Às vezes, aqui, ó, coisa simples. Porque, pra nós, isso aqui é tão simples. Mas, pra um serralheiro fazer isso aqui, por exemplo, pode ser complexo. Então, tem coifa, tem exaustor, entendeu? Então, ah, o serralheiro quer cobrar barato. Ele abre uma janela aqui atrás, aqui, que se dane você, né? Se a vigilância te reprovar, você vê o que eles falam lá pra você fazer. Entendeu? Tem gente que trabalha assim, é normal. Fazer o quê? Então, nós trabalhamos tudo correto, dentro da lei e procurando fazer o mais bonito aí pra você. Então, um trailer simples, nosso, pode custar aí um aluguel entre 500 e mil reais. Mas, provavelmente, mais pra próximo de mil do que de 500. Mas você pode, por exemplo, alugar de um vizinho, de um amigo, de um desconhecido aí da sua cidade, por 500 reais, por que não? Depende se o trailer é simples. Às vezes, você pode achar um trailer chique pra caramba, todo revestido, tudo, tudo, por 500 reais. É difícil, mas você pode achar. Vou falar pra você, assim, do que eu andei analisando com as pessoas que estavam alugando. Na média, fica isso mesmo. Entre 500 e mil, alguns mais radicais, 1.500 reais. Até pra você alugar, vai aqui minha dica. 1.500 reais é um pouco pesado pra você. Pode ter certeza disso. Ah, Thiago, mas eu tô rachando de vender, de ganhar dinheiro, tô perdendo dinheiro aqui. Tudo bem, mas é... Você pode negociar com outra pessoa, com alguém e conseguir um valor mais baixo. Então, fique atento a isso. Por quê? O quanto você vai gastar no contexto, às vezes, tá levando seu dinheiro embora. Tô gravando agora uma videoaula, né, do dia do foodtruck completo em vídeo. Então, cara, é, assim, a dica que eu dei pra pessoa. Às vezes, ela pode ficar trabalhando ali, ó. Eu ilustrei bem assim, eu vou falar bem claro pra você. Você tá faturando 10 mil, 5 mil é da mercadoria, 5 mil é o que você vai dividir entre você e, por exemplo. Você vai pagar aí 1.500 reais de aluguel de um foodtruck. Aí você paga mais 1.500 reais aí pra uma pessoa te ajudar. Foi 3 mil. No caso, a pessoa, você tira uma água despesinha, vai, 500 reais. No caso, você tá ganhando o mesmo tanto que o seu funcionário. Ou seja, era melhor você ser o seu funcionário. Porque você não tem dor de cabeça, não tem que cuidar de nada, não precisa lavar nada, não precisa... Você entende, então? Tem coisa que, às vezes, esse 1.500 reais que você tá alugando aí, você poderia estar ganhando ele sobrando pra você. E você estaria ganhando 3 mil ao invés de 1.500 igual ao funcionário. É só uma ilustração e o guia do foodtruck completo em vídeo vai ter muito mais experiências aí, muito mais informações, tá bom? Mas, nesse caso do aluguel, 1.000 reais é uma média, 500 reais tá barato, tá legal. Claro que se for um trailer muito simples, tá o preço, mas se for um trailer mais chique, se vier algum equipamento, geladeira e tal. Eu vou te falar, tem gente que aluga por 1.000, 1.200 reais, até 1.500 reais e nem equipamento tem. Claro, se o trailer for mais chique e tal. E eu já vi gente alugando por 1.000, 1.200 reais, por exemplo. O trailer não ia nada, não tem nada e é 1.200 reais e acabou. Você ainda vai ter que pôr geladeira, você ainda vai ter que pôr chapa, você ainda vai ter que pôr um monte de coisa nesse trailer. E aí, resumo, se você tá alugando sem dinheiro mesmo, zerado, complicada a sua citação pro equipamento ali. Se você tem uma reserva, tanto pra mercadoria, quanto pra comprar alguma coisa, você já tá um pouquinho mais encaminhado, mas pondera muito essa questão do valor. Basicamente, o que tinha pra falar de aluguel é isso, não tem muito o que ficar inventando. Você não vai achar fácil quem tá alugando o trailer, não existe praticamente empresa que aluga o trailer, e aí o que vai acontecer é realmente você ter que negociar diretamente com a pessoa. Qual foi o objetivo final desse vídeo pra você que ficou até aqui? É você criar a sua oportunidade. Ligue pras pessoas que estão vendendo e ofereça o aluguel. Se elas tiverem dificuldade de vender o trailer, elas podem pensar nesse caso do aluguel. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, volto a repetir, se inscreva no canal, deixa o like se você gostou, se quiser deixar dislike também, fica à vontade, deixa suas dúvidas no comentário, eu respondo assim que eu puder. Desejo muito sucesso a você, forte abraço, até o próximo vídeo!